A esquerda. Se eu quero é por este lado que a gente estava a falar vídeo, se não importa, não importa as coisas. Eu quero é por aqui que a gente tomava vídeo. A esquerda, a esquerda aqui. Oh Paulo, não acredito Paulo. Não falo, eu não acredito. Vai, essa é no sumo. Olha aqui essa descida.